Música Aí aqui nós já estamos na sala de embarque, para embarcar, tá vendo? Aí aqui é cheio de facada, onde eles dão facada na gente, por todo quanto é lado, ó Tá vendo? Olha ali Nosso portão é o 7 Aqui a gente já está pronto para entrar na sala e nosso portão aqui, ó, o 7 A gente fica aguardando, daqui a pouco tem que fazer a fila para embarcar Aqui é onde as facadas vêm, ó Aqui é um sanduíche de 30 reais, ó Quem quer vir comprar um lanchinho aqui, cafezinho, pãozinho, pãozinho de queijo Se não quiser, fica à vontade E aí E aí E aí E aí